Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a este novo vídeo, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Eu sou o Paulo Daniel Ávalos, sou professor de canto e se você não me segue nas redes sociais, eu vou deixar aqui pra você seguir. E um recadinho no começo de sempre, aqui na descrição do vídeo sempre tem links muito importantes que eu, pra não perder muito tempo falando e explicando pra vocês, eu deixo aqui na descrição. Tem do meu curso, tem do workshop, tem grupo no Wads, enfim, tem muita coisa. Então não perde sempre a oportunidade de olhar na descrição dos meus vídeos, tá bom? Tô gravando com essa câmera aqui, é a primeira vez, então se ficar alguma coisa ruim, me perdoem. Se o áudio ficar ruim, não sei, alguma coisa que se acontecer, pode então me perdoar, né? E eu quero continuar respondendo perguntas que vocês mandaram e eu continuo fazendo convite. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, não esquece, deixa aí nos comentários pra eu poder responder. E essa dúvida que eu vou responder hoje, ela já foi feita na semana passada. Eu tinha anotado e hoje eu tava gravando um vídeo com o especialista em marketing, o Matheus, meu amigo, que vocês vão poder conferir em breve. E ele fez essa pergunta também, como ter uma voz firme, como ter firmeza na voz. E eu percebo que muitos de vocês têm essa dúvida, né? Como ter uma voz firme, Paulo? Como sentir que minha voz de fato é firme? E hoje eu quero trazer esse momento de análise da nossa voz, certo? Bom, primeira coisa, eu quero que a gente pense o seguinte, o que é uma voz que é firme? Bom, uma voz que é firme é uma voz que não é instável. O que é uma voz instável, Paulo? Uma voz que oscila na tonalidade, uma voz que falha na hora que eu tô cantando Sonda-me, fa... Uh, que desastre, certo? Uma voz insegura, que resulta em várias coisas, falta de ar, oscilação, falhas constantes. Isso é sinal de uma voz que não é firme. Quando eu penso assim, o que é algo firme? É algo estável, algo que tá seguro. E quando eu penso em voz firme também, algo que está pronto, algo que está firme, algo que está maduro, certo? Todos esses pontos, essas palavras, essas expressões, eu tô dizendo pra vocês na ideia de que vocês consigam entender o que é uma voz firme. Então, uma voz firme é uma voz madura e uma voz estável, tá bom? Então, uma voz que falha, Paulo, quer dizer que eu não tenho uma voz firme? Sim, uma voz que vive falhando, você tá cantando e de repente falha, às vezes falta de ar, às vezes oscilação na tonalidade. Isso é não ter uma voz firme. E a pergunta aqui é simples, como que eu vou resolver isso, certo? Tem uma voz que não é firme, preciso resolver esse problema. Bom, eu quero que você pense o seguinte, que uma voz madura, uma voz madura se deve ao treinamento, ao exercício. Então, a primeira coisa que eu vou dizer pra você, se você não tem uma voz firme, o primeiro ponto, que talvez eu vou englobar nesse ponto 90% das pessoas, tudo com o mesmo problema, não treina. Não treina. Como é que eu vou participar de uma maratona de corrida de 4 horas, uma maratona de corrida de 4 horas, se eu treino uma vez por semana? Me diga, eu vou lá correr 4 horas, vou desmaiar, vou morrer nessa corrida. Então, como é que eu, lá no domingo, quero cantar bonito na minha igreja, quero fazer um espetáculo, quero que os irmãos sintam realmente a presença de Deus através da minha música. Há muitos cristãos evangélicos que têm costume de usar essa definição. Mas, de qualquer forma, eu quero me apresentar bonito na minha escola, eu quero cantar bonito no bar, eu quero cantar bonito em tal lugar, em tal lugar pra minha família, tudo. Eu quero fazer um show de apresentação, um show no sentido de algo bonito, algo bom. Então, eu quero fazer um show de apresentação no domingo, lá, mas eu não treino durante a semana. Ah, mas não, eu treinei, eu treinei quinta, eu treinei sexta. Poxa, poxa, mas não é parte da minha rotina. Eu só vou ser um bom maratonista se eu todo dia corro. Eu só vou ter o corpo todo definido se todo dia eu estou malhando. Eu só vou ter um bom controle da minha respiração se todo dia eu estou lá treinando minha respiração. Eu vou nadar bem, 200 metros, se eu todo dia estou treinando natação. Então, como é que eu quero ser um bom cantor? Como é que eu quero ter uma voz madura, estável, uma voz firme, se eu não treino todos os dias? Ah, mas tem que ser todo dia? Não necessariamente. Pode ser três vezes por semana, mas o ideal é que seja todos os dias. Eu preciso ter isso, porque aí eu vou ter uma rotina que vai adaptar a minha voz a situações diferentes, adversas, que fortalecem a minha voz. Por que fortalecer a voz? Lembra que a nossa voz, o nosso instrumento voz, ele é composto por órgãos musculares, diafragma, pulmão, passa pela traqueia, laringe, faringe, língua, tudo músculos, músculos, músculos que precisam de treinamento, que precisam de esforço, que precisam de uso para chegarem em seu estágio de madurez, para serem firmes. Então, nesse primeiro ponto, eu já olho, Paulo, poxa, realmente, eu não estou treinando todos os dias, poxa, eu realmente só treino lá no chuveiro, ei, chuveiro é inimigo de nós, hein, gente, chuveiro é inimigo da gente, sabe por que que é inimigo da gente? Porque a gente pensa que a gente está treinando lá no chuveiro e a gente não está treinando coisa nenhuma, a gente só está cantando, aleatoriamente. Então, Paulo, o que eu preciso? Eu preciso sentar, eu preciso colocar o meu playback, ou colocar um CD, ou tocar, que é melhor, melhor coisa que tem a fazer é tocar meu teclado, meu violão, seja lá meu instrumento, e cantar junto, prestando atenção no que eu estou fazendo, prestando atenção na tonalidade que eu escolhi, como eu estou cantando. Ali é que é prestando atenção que eu vou perceber, poxa, aqui, 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 está faltando treinar mais. Poxa, minha respiração não está muito boa, bora treinar a respiração? Poxa, minha afinação não está boa. Vamos treinar vocalizes? Poxa, eu queria tanto fazer um melisma, vamos treinar técnica vocal melisma? Você vê como que eu vou identificando quando eu ensaio focado naquilo que eu estou fazendo, tá bom? Esse é o primeiro tempo, o primeiro ponto que eu queria dizer para vocês. O segundo ponto é a ausência de exercícios vocais. Paulo, que exercícios eu posso fazer para a minha voz ficar madura? Primeiro, vocalizes muito importantes, com seus diferentes vogais. Todos esses vocalizes em tons diferentes. Lá, 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 no agudo ou no grave Lá, 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 lá Eu preciso treinar vocalistas A falta de treinamento vocal Ele impede que eu consiga progredir Eu chego num ponto e eu estagino Ah, eu canto mais ou menos Passa cinco anos, eu canto mais ou menos Passa dez anos, eu canto mais ou menos A minha pergunta é até quando você vai cantar mais ou menos? Vamos treinar exercícios vocalistas Vamos treinar afinação e vocalizes em geral Isso vai ajudar a nossa voz a ser firme, tá bom? Você pode treinar vocalizes com bastante intensidade Pra ter uma voz e desenvolver ao longo tempo, a longo prazo Uma voz potente Como assim, Paulo? Na hora que você vai sentar pra cantar Escolhe a tua música Imprime a letra se você quiser Altenha no celular, melhor ainda, ecologicamente falando Tenha a letra E se esforce pra cantar mais alto do que o comum Em vez de você cantar Deus me ama Você canta Deus me ama Tá reparando a diferença entre mais fraquinho e mais forte? Tenta cantar com mais intensidade Isso vai ajudar a sua voz a ser mais firme Ah, mas Paulo, eu não sou firme porque eu desafino Vamos treinar os vocalizes pra afinação? Exercício de afinação Aqui no canal tem exercício de afinação pra mulher, pra homem Três tipos pra cada tipo de voz Olha só como que eu vou ter dificuldade se eu tenho todo esse material de graça pra eu poder estudar Tá bom? Então eu preciso treinar vocalizes Eu preciso cantar todos os dias Eu preciso exercitar a minha voz Pra que a longo prazo, a médio prazo Tá? Eu consiga desenvolver uma voz firme Não é algo do dia pro outro Eu não vou te desanimar também E nem te colocar numa expectativa falsa Porém, se eu treino bastante uma semana Na outra semana eu já estarei sentindo diferença Certo? Não é muito tempo Não é muito demorado também não Em um mês eu consigo ver claramente a minha evolução Em dois meses muito mais Em seis meses eu vou olhar e vou falar Cara, valeu a pena ter feito tudo isso Certo? Gente, tem mais dúvida? Quer uma explicação específica? Deixa aqui nos comentários Vamos ir conversando Vamos ir organizando aí essas aulas E respondendo pra vocês sempre Tá bom? Um abraço aqui do Paulo Não esqueça de me seguir nas redes sociais Eu amo interagir com vocês Que Deus abençoe muito vocês Um beijo pra quem quiser Um abraço pra todo mundo E a gente se vê no próximo vídeo E no Instagram agora Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau